Olá a todos, eu sou Jesus, o seu Salvador, e venho por meio desse vídeo trazer a mensagem natalina a todos vocês. Levem paz, amor, sempre ao seu próximo e se inscrevam nesse canal, pois ele só trará sabedoria e alegria aos seus corações. Então, por favor, sigam a minha palavra pelo menos uma vez e se inscrevam nesse canal. Um feliz natal e um próspero ano novo para todos vocês.